Salve rapaziada, Igor Siany aqui e bora começar mais um vídeo, fazer um bolinho de chuva de um jeito diferente Fica aí que você vai ver, que delícia rapaziada, mas antes de começar a gente tem mais de 300 vídeos nesse canal Então se inscreve aí pra não perder nenhuma novidade, deixa o joinha também, bora lá, solta a vinheta Rapaziada, a primeira coisa a gente vai pegar aqui um recipiente grande e a gente vai colocar duas xícaras e meia de farinha Com bastante cuidado, tá? Agora rapaziada, a gente vai colocar três colheres de açúcar Dois ovos Uma xícara de leite E a gente vai misturar isso aqui muito bem Ó, com os nossos ingredientes misturados a gente vai colocar uma colher de vinagre Isso aqui é importante pra ele ficar bem sequinho, tá? Na hora de fritar E uma colher de fermento em pó Agora mistura isso aqui de novo Rapaziada, nosso óleo tá esquentando lá no fogão Agora a gente vai colocar o ingrediente especial O que será, hein? Você já comeu um bolinho recheado com bombom? Rapaziada, bora lá A gente vai colocar no meio da massa isso aqui Nossos bombonzinhos Rapaziada, tá pronto o nosso bolinho E eu tô morrendo de vontade de experimentar esse negócio Será que ficou bom? Bora lá pra aquela parte que vocês odeiam do vídeo? Ó, rapaziada Se você quiser, dá pra polvilhar uma canelinha com açúcar também Deve ficar uma delícia Mas bora lá, sem mais enrolação Hum Rapaziada Fica muito bom Isso é louco Então é isso, rapaziada Mais um vídeo no canal Não esquece de se inscrever pra aprender bastante coisa nova A gente faz dois vídeos por semana E é isso, tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau